Vamos fazer a diferença? Para ajudar uma causa, não precisamos de muito. Você conhece o programa da Nota Fiscal Paulista? Com ele, você pode ajudar mais de 70 mil pessoas com deficiência em todo o estado de São Paulo, e melhor, sem gastar nada. Por meio do cadastro nas plataformas do programa, você pode ajudar a APAI que atende seu município. Com esse repasse, a APAI amplia seus atendimentos em assistência social, educação e saúde, além de aprimorar a sua gestão. Para doar, é simples e fácil, pois o programa alterou as regras e criou uma alternativa de doação automática. Agora, um cupom doado por você pode valer até cerca de R$ 250. A doação pode ser feita pelo portal da Fazenda ou pelo aplicativo para smartphones e tablets. Para efetuar a doação, basta acessar o sistema com o CPF e sua senha pessoal. Selecione a opção de seleção automática de cupons, pesquise e selecione a APAI que atende seu município, defina o período que pretende realizar a doação e confirme os dados para finalizar. Pronto! Agora, em toda compra, informe seu CPF e os créditos dos seus cupons serão automaticamente doados para a APAI. Além de ajudar milhares de pessoas, você e a APAI estarão concorrendo até R$ 1 milhão todos os meses em sorteios exclusivos. Participe você também!